Música Namaskara, JN News Case Fagda e Refines Música JN News Node, Abhimani, 1693, 2015 Adhuri, Swagda JN Newsاض, Direformali, Vithira, Thikda xe Hainu garikya apagya, Samakramahit Muttun, Kotturishwara, Kannarashaleya Adhuri, Vaushikootsuva, Samarambah Muttun, Kotturishwara, Kanadashaleya, Adhuri, Vaushikootsuva, Samaranambah Muttun, Kotturishwara, Kotturishwara, Kanadashaleya Adhuri, Vaushikootsuva, Samarambah Muttun, Vatikada, Vibara O que é o que é o que é o que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Vrithi que phe killa, reasonu, seasonu Vritho que ya que tensionu Vrithi lhe yit dounu, jago vanné ke tounu Vrithi nhe nam ke apsi chandu Tension ko maro goli Paryona ho sa story Ijati bhaashe touri, na bella ondakseri Chinde vittu kuđidu haadona Happy New Year 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 Jogada Narayana Panayakavira Abhimani Badagadindad K.K.K.S.U.D.A.R.M.U.L.A.K. 127.30.30.30 Varsivannu Athuriya Aghi Matu Sambri 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 Matu Nagarajajana Pradikharada Maji Adiksharada Jogada Hanumanthapanayaka Nagarasabiyah Maji Adiksharada Papananayaka Pramukrada Jogada Dallupati Duruagapanaayaka Nama Jainain Channelna Pradikharada Jogada Krishnanayaka Matu Res virt. Karnadegara, Karnadegara Raksna VedgiRaji de Kajad Zhekinanda Ar Igor Sambri Matu Sambri Matu Sambri Matu Sambri Matu Sambri Matu Maji Sambri Matu Sambri Matu Milahand in And is I Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí